Música Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquezzi e aqui com o Kowalski estamos começando mais um documento revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, a Liber Aerospace e o Hangar 33 E olha só, o seu apoio também é muito importante pra gente, a sua curtida e os comentários fazem muita diferença Valorizam o vídeo e o canal aqui no Youtube e são vitais pra gente continuar e melhorar cada vez mais Então, assim, claro, se você ainda também não é inscrito, se inscreva e convida toda a sua turma a se inscrever também Traz gente pra nós Fechado? Então, tudo pronto, se acomoda aí no cockpit e homenageando o querido Rá-Tim-Bum da TV Cultura Senta, que lá vem a história Nós já vimos como nasceu a aviação comercial na Europa após o fim da Primeira Guerra Em dois vídeos muito bacanas, hein? Se não assistiu ainda, vai lá e assiste Tá aqui, ó Você vai curtir muito Agora, nesse vídeo, vamos ver uma das mais incríveis aventuras da aviação Eu acho fantástica Nessa época desbravadora das linhas aéreas A gente tá acostumado a pensar em operações arriscadas, ousadas, até malucas Mas na aviação militar Mas essa que a gente vai ver aqui não fica devendo nada, acredita em mim Foi a primeira ligação aérea regular da Alemanha até nós aqui O Brasil e a América do Sul É... Nossa história começa ainda durante a Primeira Guerra Em dezembro de 1917, era criada a companhia aérea alemã DLR Mas com a guerra e tudo, ela só começou a operar em julho de 1919 Quase ao mesmo tempo da assinatura do Tratado de Versalhes Aquele que impôs as penalidades à Alemanha, que tinha perdido a guerra E o tratado incluiu não só a proibição de produção de qualquer avião militar Como também vetava a exportação de aviões feitos na Alemanha de qualquer tipo Mesmo assim surgiram diversas pequenas companhias de transporte aéreo Que com as dificuldades da concorrência Acabaram se juntando em grupos ou pools de empresas Olha só, não eram fusões Eram grupos mesmo de companhias aéreas Como sindicatos Enfim, em 1924 havia dois grandes grupos desses O DALAG, onde estava aquela precursora DLR E o grupo Junkers Luftwierke Alicerçado no pioneiro e afamado construtor aeronáutico alemão O doutor Hugo Junkers Mas mesmo com esses dois grupos Continuava uma guerra feroz Que enfraquecia os dois na verdade E pior, enfraquecia a aviação comercial alemã Diante inclusive das companhias estrangeiras E o governo percebeu isso E interveio, como rolou na Inglaterra Promovendo uma grande fusão dos dois grupos Em 6 de janeiro de 1926 Em uma reunião no hotel Kaiserhof Em Berlim Era firmado o contrato que fazia surgir uma nova empresa A DLH E com Versalhes e tudo Os alemães mostraram que não estavam pra brincadeira Tanto que na década seguinte A DLH já ia se consagrar como uma das grandes companhias aéreas do mundo Com operações e subsidiárias que iam do Brasil A União Soviética e China A gente sabe que a aviação comercial do Brasil Nasceu com sotaque alemão Com o Condor Sindicat e a Varig Mas no mercado internacional Nessa época existia a Imperial Airways Que tinha um monopólio do transporte aéreo No vasto Império Britânico Então os alemães da DLH Procuraram se expandir pra regiões e mercados Que ainda estavam meio inexplorados Como a América do Sul Mas aí esse mercado particular tinha um grande desafio É só olhar no mapa Cruzar o Atlântico Sul E não era um desafio fraco não, hein Pensa aí Se cruzar o Atlântico num rei de pioneiro Como o nosso João Ribeiro de Barros Fez com o Jaú em 1927 Já era um troço incrível De muita ousadia e coragem Imagina estabelecer uma linha aérea regular Comercial Entre a Europa e a América do Sul Era alguma coisa de tal risco Que ninguém pensou em voar com passageiros em aviões Nessa época Cê é louco cachoeira O objetivo comercial era, na verdade, uma ligação postal Nessa época o correio era algo extremamente estratégico É, correio, isso mesmo De cartas e pacotes Com selos, carimbos, endereços E envelopes fechados Iam contratos comerciais Autorizações de exploração mineral E de recursos naturais Memorandos dos mais importantes Enfim, rolava de tudo Ordem de governo O correio era o e-mail, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok E tudo mais, numa coisa só Tenta imaginar o mundo assim Hoje é difícil, né? Mas era assim mesmo E quanto mais veloz, portanto, as linhas postais pudessem ser Melhor E essa linha aérea postal pra América do Sul Acabou virando uma verdadeira corrida Entre a França e a Alemanha Ou melhor Entre a Aeropostale E a DLH Logo, as duas empresas montaram uma rota Em que a aeronave descobriu as etapas da Europa até a África Chegando até o ponto do litoral africano mais acessível Dali, as malas postais cruzavam até o Sul E navios até o Brasil Onde passavam novamente para a aeronave A Aeropostale Tinha uma malha aérea na América do Sul Que chegava até o Chile Com um hub em Buenos Aires Já a DLH Contava com uma subsidiária no Brasil O Sindicato Condor Criado em 1927 E com um hub no Rio de Janeiro O tempo de uma carta sair de Berlim ou Paris E chegar no Rio ou Buenos Aires Era ali por pouco menos de duas semanas Mas aí os franceses fizeram um voo que mudou tudo isso Em 12 de maio de 1930 Um hidroavião Latécoeur 28 Decolou de Saint-Louis, no Senegal Com uma tripulação liderada por Jean Mermoz E depois de 21 horas e 15 minutos de voo Chegou em Natal Levava 122 quilos de mala postal E as cartas enviadas de Paris Na manhã de 11 de maio Chegaram a Buenos Aires no início da noite do dia 14 Quatro dias Mas os franceses não puderam comemorar muito Envolvendo concorrentes comerciais E políticos do governo francês Explodiu uma crise contra a Aeropostale Que acabou levando a empresa à liquidação Em 31 de março de 31 Mas o pessoal da DLH não festejou muito o fim do concorrente Os alemães estavam olhando mais pra frente Os franceses tinham feito uma ligação direta Por via aérea sobre o Atlântico Sul Que era bem mais rápida que a ligação aérea marítima Dos alemães e dos próprios franceses até então E mesmo com o fim da Aeropostale Poderiam surgir outros rivais Os alemães estavam ligados nisso Então eles imaginaram que eles tinham que conseguir Uma ligação postal 100% aérea O LATECOER 28 de Jean Mervons Era um motomotor Mas os alemães acharam E tinham razão Que com os motores da época Cruzar o Atlântico Sul no monomotor Era risco demais E também tinha necessidade Da operação resultar em uma carga útil Lucrativa de malas postais Ou seja Aviões maiores e bimotores Pelo menos Mas os hidros bimotores que a DLH dispunha Não tinham a autonomia necessária E aí? Como resolver isso? Que solução é para essa equação? Com uma solução de extrema ousadia e criatividade Ou maluquice, depende de como você vê Vamos lá Durante a Primeira Guerra A Marinha Imperial Alemã Tinha operado hidroaviões em diversos navios Incluindo cruzadores Como o SMS Friedrich Kahl Grandes guindastes de bordo Eram usados para colocar os hidroaviões na água De onde eles decolavam E para recolhê-los no retorno Por outro lado Os Estados Unidos tinham feito os testes Com aviões sendo lançados de navios Com catapultas Em 5 de novembro de 1915 O Lieutenant Commander Henry Crossgate Mustin Entrou para a história Com a primeira decolagem com catapulta De um navio em movimento O avião de Mustin Foi um Curtiss Model AB2 E o navio era o cruzador USS North Carolina Tá sentindo? Onde os alemães da DLH foram parar? Onde é que eles estavam pensando? Pois é E olha só Era para estabelecer uma linha Era postal Uma operação comercial Não era guerra A DLH comprou um navio mercante O Westphalen Que foi modificado Recebendo um grande guindaste giratório Uma espécie de rede de pesca Que era soltada na popa E uma catapulta pneumática E uma catapulta pneumática Heinkel K6 Já pronto Ele seguiu para o litoral africano Em 2 de junho de 1933 Ao largo de Barthorst Na Gâmbia Britânica O Dornieval Batizado de Bonzun Foi catapultado no navio com sucesso E em seguida Pousou na água Indo para aquela rede de pesca Na popa do navio De onde foi içado pelo guindaste E colocado a bordo O navio Além da catapulta Tinha instalações de reabastecimento E uma oficina completa Para reparos da aeronave Dois dias depois Em 4 de junho Um dos mais experientes Pilotos de hidros da DLH O capitão Jobst von Stunitz Decolou com o monsoon De Barthorst E voou 400 milhas sobre o mar Para sudoeste Até encontrar o Westphalen Em alto mar O hidro pôs na água Foi até a rede de pesca E foi içado a bordo Totalmente reabastecido Foi posicionado a catapulta E lançado no dia 6 Chegando em Natal No Brasil No dia seguinte Sucesso completo Um segundo navio O Schwabeland Foi modificado Como o Westphalen E com os dois A DLH iniciou A sua linha postal aérea Regular Sobre o Atlântico Sul Em 3 de fevereiro de 1934 Nesse dia Um Heikel HE-70 Decolou de Berlim Com os malotes postais Que foram transferidos Para um Junkers Ju 52 barra 3M Em Sevilha Na Espanha Que levou a carga Até Barthorst No litoral africano Ali Ela foi embarcada No Donneval Batizado de Typhoon Que voou Sobre o mar Até encontrar o Westphalen Onde foi içado Reabastecido E catapultado Chegando então Em Natal No dia 7 Embarcadas no Junkers W34 Tietê Da Condor As malas destinadas A Buenos Aires Chegaram no seu destino Depois de 26 horas E 50 minutos De voo Do W34 É Pensa nisso Era uma linha postal comercial Com hidros Sendo catapultados De navios Do meio do Atlântico Sul Não tinha GPS Amigo E a navegação aérea Em longas distâncias Sem referências visuais Estava na sua infância Além disso Para economizar combustível O hidro voava A pouco mais de 10 metros Sobre as águas Aproveitando o efeito solo Complicadinho né Um dos maiores pilotos alemães O capitão Kramer von Klausburg Com muito bom humor Dizia que a parada No navio alto mar Era uma operação De reabastecimento duplo Combustível para o avião E um drink forte Para o piloto Mas olha A minha admiração é total Em março de 2010 Eu posei com gancho E decolente catapulta Do porta-avelos USS Carl Vinson Num C2 Greyhound Cara Eu estava sentado De costas Então na decolagem Eu me senti Como aqueles personagens Do Tex Avery Com os olhos Saindo para fora da cara Nos navios da DLH O hidro Era acelerado De 0 a 140 km por hora Em 2 segundos Mas com tudo isso A operação funcionou Um atestado Inquestionável Não só da qualidade Dos incríveis do orneval Mas sobretudo Da perícia De suas tripulações Que eram na época Sem dúvida As melhores do mundo Logo após o sucesso Do primeiro voo Em 7 de junho De 1933 A rota se tornou Regular Só para lembrar Desde março de 1932 Havia uma ligação aérea De passageiros Entre a Alemanha E o Brasil Mas com o dirigível O Kraft Zeppelin Não com aviões Com aviões A primeira ligação 100% de sucesso Irregular Foi essa da DLH Com seus do orneval E seus pilotos Incríveis Verdadeiros asas E por isso Uma história Que merece Ser lembrada E contada E você conheceu aqui Comigo E com o Kowalski No canal Da revista Asas E não esqueça Pensar faz bem E olhe pra cima Foi muito bom Tê-la a bordo Um grande abraço E até o próximo voo E até o próximo voo